Fala galera do canal Rolucassete, hoje vamos fazer um vídeo falando de um diretor de comédia, um diretor que é mestre nas comédias blockbusters, então ele não é um mestrezão da comédia, um Steve Martin, um cara que fez um monte de coisas relevantes e super engraçadas, mas ele é um diretor que dirigiu um monte de filmes que provavelmente você já assistiu na sessão da tarde. Se eu falar o nome desse diretor aqui vocês não vão conhecer, mas se fizéssemos uma aposta eu ganharia dinheiro que vocês já assistiram pelo menos um filme desse diretor. Então vamos falar do diretor Denis Nugan. Denis Nugan fez incríveis filmes, entre eles a gente vai começar com um filme que junta um elenco de comediantes magníficos e já teve até a sua sequência, já teve o 2, vamos falar do filme Gente Grande, vamos falar um pouco do filme o primeiro. Gente Grande reúne ali, a premissa básica é reunir amigos ali mais velho do tempo de escola que vão levar os seus filhos para um acampamento, só um deles que não tem filho, o restante tem filhos e vão levar para um acampamento onde os filhos deles vão querer a parte de tecnologia, de jogar videogame, de ficar no celular e que eles vão querer ensinar as brincadeiras que eles tinham antigamente para os filhos deles. O elenco traz um elenco formidável que tem o Adam Sander que faz várias participações com o Denis Nugan, tem também Chris Rock que é maravilhoso, que fez a série Todo Mundo Ondeia o Chris, tem Kevin James, tem também o Steve Bussern, tem uma galera muito legal nesse elenco do filme. Não esquecendo também o Rob Schneider, que sempre faz papéis legais nos filmes que aparecem. E as brincadeiras que eles têm, tem uma que é uma das mais hilárias, que eles pegam uma flecha e jogam para o alto e todos têm que correr para que essa flecha não volte e caia em cima de ninguém, não machuque ninguém. É umas brincadeiras meio insanas assim, as brincadeiras de pular no mar com cipó. Enfim, eles tentam divertir aí os filhos deles e eles encontram um pessoal que tinha uma rivalidade aí no basquete com eles desde a época da escola. Então essa é a premissa básica, um jogo de basquete que vai rolar e essa brincadeira das crianças aprendendo com os pais mais velhos. Todo mundo que tem filho sabe que uma vez você tenta ensinar o filho, o sobrinho, as brincadeiras que você fazia quando era mais jovem e aquelas que são esquecidas. Então o filme tem essa premissa básica, que é uma premissa bem legal. Isso é uma premissa blockbuster mesmo, mas o Dennis Dugan é cheio de fazer filmes assim, que são filmes para ele ganhar bilheteria mesmo, para ele ganhar status. E esses filmes são divertidos só, não são um filme que vai mudar a sua vida, mas são filmes realmente que você se diverte e em gente grande, tanto no 1 e acredito que no 2 também, vocês devem ter se divertido com esse filme. Muito antes de vocês serem cinéfilos, tenho certeza que assistiram alguns filmes de Adam Sandler. E na quarta posição vamos colocar o filme O Paizão, que também é do Dennis Dugan e também traz a parceria com o Adam Sandler. Nesse filme, o Adam Sandler vai ter que cuidar de uma criança ali, mesmo sendo um cara que não gosta de cuidar de crianças ali, e ele vai acabar se tornando um pai meio fora do comum, deixando a criança fazer as escolhas que ela quer. Então ela vai usar roupas hilárias, vai tentar levar a criança para ver o povo patinar e derrubar o pessoal do patinho. Umas brincadeiras meio sem graça, mas é um cunho de criança meio peste ali, que o Adam Sandler está formando ali, e eles vão acabar se gostando ali durante esse filme. É o que Hollywood gosta de fazer, tipo, um pai que não gosta da criança, ou a criança que não gosta dos pais e depois passa a gostar, ou uma babá que acaba conquistando as crianças, um casal que não se gosta no início e depois passa a se gostar. Então é uma premissa de filmes de Sessão da Tarde muito básica, que dá certo, parece que é uma receita infalível, e Denis Zugan é um cara para fazer esse tipo de receita infalível. Então ele está super bem dirigindo aí esse filme, e trazendo novamente uma parceria com o Adam Sandler. Na terceira posição, eu escolhi um filme que eu lembro que na época, quando eu era o bem mais jovem que assistia esse filme, eu dei muita risada com o filme. O filme é um filme de segurança nacional, dessa vez o Denis Zugan, ele dirige Martin Lawrence, que é outro cara muito bom na comédia, fez Bad Boys, Rovó Zona e outras coisas. Então o Martin Lawrence está muito bem nesse filme. Também temos um outro policial branco, e ele faz o policial negro, e eles têm ali uma rixa que ele fica com a ideia de que tudo que acontece ali, qualquer tipo de coisa, é porque ele é negro. É uma sátira ali ao racismo, mas é uma sátira divertida e engraçada, e mostra ali os policiais em vários apuros, e eles acabam ali tendo que ser parceiros, tendo que estar juntos ali, mesmo um odiando o outro. O Steve Zan, que faz o papel do Rank, ele é um cara totalmente bravo ali, rancoroso, ranziza, e o Martin Lawrence, do jeito engraçado dele, vai levando ele, vai conquistando ele, entrando na vida dele, mesmo às vezes falando que ele é racista, coisa que ele não gosta, e ele tem uma mulher também negra, e aí o outro enche mais o saco dele por conta disso. Então, o Steve Zan faz um papel ali maravilhoso, ele faz um policial ranziza ali, que não gosta nem um pouco do personagem do Eeyer, do Martin Lawrence, esse personagem ele odeia, mas ele tem que conviver ali, tem que trabalhar junto, e depois vai pegando uma certa simpatia. também é outra premissa que gostam de colocar negros e negros e brancos fazendo amizades em filme blockbusters, então essa é uma premissa básica, mas o filme em si é engraçado, e eu me diverti com segurança nacional. Chegando à segunda posição da lista, vamos tratar de um filme agora que o Dennis Dugan faz uma crítica realmente um pouco mais empoderada, uma coisa um pouquinho mais legal, vamos falar do filme Eu Os Declaro, Marido e Larry. Traz novamente o Adam Sandler, só que dessa vez ele não protagoniza o filme sozinho, o Kevin James tem ali o mesmo espaço que ele no filme, o Kevin James é um cara que não tem mais a esposa, e quer continuar com os benefícios que tem, então ele tem que casar novamente, para dar uma espécie de golpe. O Steve Buscemi faz um detetive ali, que fica tentando averiguar esse golpe que eles estão dando, e o Adam Sandler vai ter que ser um cara que vai ter que ter um casamento fake, com o personagem do Kevin James. Só que ele é o bonzão ali, ele é um cara que já tinha saído em revistas ali, de mulheres, então ele se acha o Bam Bam Bam, e dessa vez ele vai ter que casar, ter um relacionamento falso com um homem, e o filme traz essa premissa aí do relacionamento gay, mas um relacionamento meio falso, mas isso faz com que os dois bombeiros, tanto interpretados pelo Adam Sandler, quanto pelo Kevin James, que eram meio machões também, eles acabam entendendo um pouco da causa, conhecendo pessoas que realmente são gays, e outras pessoas também vão se desconstruindo ali, durante o filme, e o filme tem várias críticas, tem uma hora que o pessoal da igreja vai na porta de uma balada gay, ficar enchendo o saco, e chamando os caras dos piores nomes possíveis, que o Adam Sandler vai lá e dá um soco na cara, de um dos caras que está gritando lá, tem várias cenas que desconstrói esse paradigma aí, e eu acho que dessa vez ele acertou no roteiro aí, fez um roteiro legal, muito divertido, você vai rir de praticamente todas as piadas, é um roteiro que tem bastante contexto ali, e você vai conseguir se divertir, e ainda levar pontos positivos do filme Eu Os Declaro Marido e Larry. Por o roteiro ser um roteiro um pouco mais caprichado, mesmo se tratando de comédia, o Dennis Dugan fica na segunda posição com o filme Eu Os Declaro Marido e Larry. E na primeiríssima posição, nos deixaríamos de citar, o filme no qual o Dennis Dugan estreou como diretor, e é o filme que levou o nome dele, a ser tudo o que ele é hoje, ele conquistou tudo o que tem, provavelmente pelo filme O Pestinha, de 1990. Uma época em que filmes que deram certo, como Esqueceram de Mim, Batutinhas, e também O Pestinha. Filmes desse cunho se davam muito bem, uma época bem em sessão da tarde, filmes com protagonistas aí mirins, então no Pestinha, é uma premissa muito, muito, muito simples, que é aquela criança, que ela pronta em casa, ela sempre é pronta, com os pais, com todo mundo ao redor, só que nessa vez, O Pestinha, é o que apronta, morre, né? Ele seria tipo assim, o rei das crianças, peste, pega tudo o que as crianças, as pestinhas fizeram, e coloca em um personagem só, é esse personagem, do Pestinha, desse filme, de Dennis Dugan. Então, várias aventuras, vão rolando, esse filme, ele vai ter continuações, mas esse filme foi realmente um marco na carreira dele, todas as pessoas aí, a maioria delas, que assiste bastante filmes, com certeza, já se depararam com o Pestinha, e já assistiram, eu assisti isso na época de escola, se eu não me engano, eu assisti um pouco depois, é um filme bem no começo dos anos 90, então, para mim, eu era muito jovem, mas depois eu assisti, e me diverti muito, já quando criança, então, é um conteúdo, um pouco mais infantil, mas um conteúdo divertido, se você quiser, simplesmente, só dar risada. Então, o Pestinha, é o que projetou o Dennis Dugan, para onde ele, o patamar que ele está hoje, de pegar grandes celebridades, como é o elenco de gente grande, que a gente contou na quinta posição, e fazer filmes, ele só conseguiu isso, porque lá atrás, ele fez o Pestinha, e foi aonde que, ele ascendeu para o cinema. Então, se você não conhecia Dennis Dugan, está conhecendo melhor agora, gostou dos 5 melhores filmes, do diretor, não deixe de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, para todos os vídeos chegarem para você, e compartilhe com o Geral, para que o Geral conheça, quem é Dennis Dugan, que fez vários filmes de comédia, muito bons. Obrigado a você que assistiu esse vídeo, até o final, vamos preparar outros conteúdos, de comédia, outros conteúdos, de diretores, de atores, conteúdos de críticas, então, faça as sugestões, os comentários, do conteúdo que você quer, e a gente vai fazer. Até o próximo vídeo, galera.